A bebeu a mua, a bebeu mimbó Vamos abrir o Obi, louvar nossos ancestrais para poder começar, porque isso é uma obrigação e toda obrigação no canal B se começa com a abertura do Obi, que o Obi para nós é uma semente sagrada Então a gente abre o Obi para poder louvar os nossos ancestrais e pedir licença para começar a obrigação O Obi para poder louvar os nossos ancestrais e pedir licença para poder louvar os nossos ancestrais E babá mim algum tobe é com o Mojubá, babá mim algum dequice é com o Mojubá E a mim é o monique é com o Mojubá, e a mim é o delalê é com o Mojubá E a mim é o milola é com o Mojubá O bi, o lixau, o sanho, o lo O bi, o lixau, o sanho, o lo Aláfia, Aláfia, Aláfia Bate a cabeça, não estou falando Tumba-se 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 O afifaburu, afifaburu O afifaburu O afifaburu, afifaburu O afifaburu, afifaburu E mojewepemossorau E pelobemim, epeloiamin Amém. Amém.